Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar dois exercícios bem fáceis que vão ajudar bastante na construção de solos e também de viradas. Esses dois exercícios são basicamente em semicolcheia, quatro toques por tempo. O primeiro em três por quatro, o segundo em cinco por quatro. O que é que vai mudar de um para o outro? As acentuações das mãos. Elas vão tocar em uníssono, uma no primeiro exercício a cada quatro semicolcheias e a outra mão a cada três semicolcheias, depois nós vamos inverter. E o segundo exercício, nós vamos tocar uma mão a cada quatro semicolcheias e a outra a cada cinco semicolcheias, em cinco por quatro. Esse exercício traz uma sonoridade bem interessante pela polirritmia em que você ouve as mãos caminhando entre si. É bem interessante. Vamos aos exercícios. E aí 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 Se inscreva no canal